Bom dia, gente! Hoje a gente está fazendo a nossa hortinha, né, Arthur? O que a gente está fazendo? Enche isso aqui, ó. Coloca a pedrinha aqui, ó. A gente já vai replantar algumas mudinhas que eu já plantei. De pouquinho. Coloca de pouquinho. Aí aqui é a nossa mini horta aqui, gente. É feijão. Isso aqui está seco, mas não está seco, gente. Isso aqui é pó de serra que fala, né? Para as plantas. Como a minha mãe mexe com o pallet, ó, o feijão já brotou. Tem mais ali. Brotando. Tirar as folhinhas secas. Então, aí a gente só está reformulando a hortinha. Aí eu coloquei para a terra. Aqui é manjericão. Aqui é coentro. Ali é hortelã. Só tem aqui lá. Era lindo, gente. O meu hortelã maior como ficou. E nossa amora. Aqui tem três pés de maracujá. Aqui é acerola. Essa aqui que eu vou pôr no balde de Nutella. Isso aqui também é maracujá que eu quero ver se vai ramificar, né? E aí aqui é pó de serra. Ali é areia, gente. Posso ficar aqui. Aí a gente está brincando. Hoje é quinta-feira. Está suja. Está suja. Depois a mamãe limpa, né? E aí eu vim fazer isso aqui para distrair a cabeça, né? Distrair a cabeça um pouco, gente. Porque ontem foi uma coisa muito chata. Minha geladeira picou. Faz um mês que eu comprei ela, né? De segunda mão. Mas ela é modelo novo, né? Modelo 2017. Daquela Consul. Consul bem-estar. Aí o técnico veio ontem ver ela. Ficou 750, gente. Vai ter que trocar o motor. Porque ela liga tudo. Porém o motor não funciona. O motor dela não faz nenhum liga e desliga, sabe? Mas, gente, é coisa da vida, né? Que acontece. Aí eu estou sem fazer produtos de doce hoje. Aí eu só tenho comendo agora para o fim de semana. Se Deus quiser, né? Estou cheio de espinha. Essa espinha aqui foi de novo. Espinha de nervo. Apareceu. Eu estou com essa cara lavada. Porque a gente acordou faz pouco tempo. Agora é só... Acho que é nove horas. Já acordamos oito e meia. E, gente, aí eu fiquei muito chateada. Triste. Porém, graças a Deus, né? Eu orei a Deus. Deus abençoe. Peguei de estrada para poder dar o conserto. Aí o moço vai vir trazer hoje o motor. E... Voltar a funcionar, né? Para eu poder voltar a trabalhar. Ai, eu estou fazendo barulho. Não tem como, né, gente? A gente precisa da geladeira. É bom que ele distraia um pouco também, né? Porque não fica só no celular ou na TV. A brincar com a terra. A brincar com pedra. E é isso, gente. Aí eu vou... Desmembrar aqui o vasinho. Mostrar para vocês. Hoje tem que cuidar da casa, né? Dar uma limpada lá na cozinha. E aproveitar e já vou limpar a geladeira também. Como ela está desligada, né? Graças a Deus que não tem muita coisa. Que pode se congelar. Tinha só... Só tem um tapazinho de mistura. Mas é salsicha. Eu vou ver se eu faço já agora na hora do almoço, né? Porque foi ontem à tarde que ela parou de funcionar. Ela ainda está meio gelada. Mas... Porque assim, ela estava ligando e ficava tec-tec, sabe? É... Do nada. A parou. A gente viu como as suas coisas e viu que não estava gelando mais. Aí o técnico veio ontem e mexeu e viu. Aí, pelo menos, é o técnico... É o técnico de confiança, né? Que um amigo do meu marido indicou. E aí, pelo menos, tem garantia no serviço. E garantia no motor também, de um ano. Graças a Deus. Porque a pior coisa é quando a gente não conta com uma coisa. E acontece e a gente precisa desembolsar dinheiro. Mas é isso, gente. É a correria, é a vida. Vida que segue, né? Que Deus abençoe as minhas vendas. Que eu consiga vender bastante pra... Pagar esse rombo aí que aconteceu no orçamento. Não estava contando com isso. Estava toda esperançosa. Infelizmente, aconteceu isso. Esperançosa em receber o dinheiro do YouTube. Mas ainda também não caiu o dinheiro do YouTube. Se cair também, vai pra isso, pra cima. Esse é o valor. O valor que a gente recebe aqui no YouTube não é muito. Eu acho que o meu vai cair 100 dólares. Então vai dar aqui 500 reais. Vai ser 500 reais pra conserto da geladeira. Estava muito, muito assim... Pensando em fazer planos que esse dinheiro... Fazer, tipo... Ir na lojinha de um real, daqui a uns 5 reais. Essa taladinha de um real. Achei esse preço, né, gente? Mas aconteceu esse imprevisto aí. Infelizmente. E vou lá pra frente, né? Não tô chateada, mas... Oi. É, ó. Viu um barulho, né, filha? Mas entreguei na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabe de todas as coisas. Então, amém. O importante é que a gente tem saúde. Saúde pra trabalhar, né? Pra lutar cada dia. Vencer cada batalha. Cada obstáculo que aparecer. Oi, amor. É o grande. É, o grande, é. Então é isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai desenformar aqui. Como que eu vou montar a hortinha. Eu vou ligar a televisão. E agora eu estou tentando ser uma paisagista em casa. Ó, ali. Primeiro eu vou pôr no balde de um tele, eu vou pôr a pedra. Aí tem aqueles paninhos azul que a gente usa pra limpar a coisa. Aqui ele tá limpinho, não é o vídeo? Aí você forra, né? Pra ter uma manta. Depois você coloca... Depois você coloca a terra. E aí você põe a mudinha. Eu vou pôr a mudinha de acerola aqui, ó. Que o vaso pra ela tá pequeno. Tá vendo essa aqui? E depois eu quero plantar outras coisas, mas tem que comprar semente. Porque as outras já estão bonitinhas, ó. Eu vou pôr a mudinha de acerola aqui, ó. Eu vou pôr a mudinha de acerola aqui, ó. Eu vou pôr a mudinha de acerola aqui, ó. E depois eu vou pôr a mudinha de acerola aqui. Quando você disse que não podia nos fazer muito, eu devo admitir que eu estava feliz Porque eu nunca quero jogar feliz com você com você, mas eu gosto de ter você aqui Eu estou totalmente aware que isso é um flash in the pan, mas nós podemos ainda divertir por agora So quando você stop paying so much attention, and when you're moving in another direction Don't worry, I get it, I meant what I said when I said it, lady I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now Yeah, we can still have fun for now Oh, we can still have fun for now Why am I looking at you? You're a picture in a frame I make believe you're next to me, but I know it's not the same Why am I looking at you? You're a pixel on a screen Your animating principle is nowhere to be seen Why am I lost in a loveless fancy So, pessoal, vou limpar aqui Aí eu tirei geladinho Tirei geladinho ainda aqui no congelador Agora tá aqui na minha mãe, tô no congelador dela, né? Dá pra as crianças Aí eu coloquei... Coloquei um limpeio Essas pecinhas eu ainda não sei como que tirem Então por isso que eu tô limpando aqui mesmo Aí eu já tirei essa forminha de gel Essa aqui Ah, essa aqui dá pra desencarnar Bom, essa aqui sai Aí eu vou lavar lá na pica Starei at herself in the mirror on the restroom door Voices in her head that mirror what she's heard before All the things they said to hold her back They never seem to leave her head And tend to keep her mind at war All the things they said to hold her back They keep her locked inside of all the times when she's been hurt before Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back Her hands are shaking into palms and sweating that she says I don't wanna listen to a word you say Telling me what I can't pick up And I've been looking forward to this day The day I prove you right And I've been looking forward to this day Prontinho pessoal, já limpei por dentro O freezer ficou limpinho Tudo limpinho Passei álcool nas frateleiras Aí aqui, gente, eu nem mexi Porque aqui tá limpinho Aqui tem gelatina e a manteiga Eu não quero tirar Porque aqui, como era a parte mais fria Ainda, né, tá segurando O... A temperatura Aí eu fiz assim Coloquei aqui É, agora são 10h20 Espero que ele venha logo O... O técnico pra trocar Pra fazer ela funcionar já Aí eu tirei aqui a geladinha, né Pra dar pra minha mãe Levar pra criança E congelar no congelador dela Deixar lá Aí essas daqui eu vou deixar secar Porque toda vez que eu seco Fica embaçada Vou deixar secar Depois vai colocar no congelador Aí ficou assim Rimpinho Agora eu vou passar um alquinho por fora E pronto, gente Já lavei a louça, né Ali tem arroz que eu fiz ontem à noite Então eu acho que não estragou ainda Porque tá frio aqui Graças a Deus que tá frio Porque se tivesse calor Eu já tinha estragado tudo E... Tem salsicha Aí eu vou fazer Salsicha pro almoço Né Qualquer coisa Eu vou deixar algumas coisas Deixar lá no congelador da minha mãe Que eu não sei que horas Que o técnico vai vir Ele ficou de vir à tarde Mas... Tarde que horas, né Então... É... Qualquer coisa eu vou levar lá pra minha mãe Me ajudar Deixar na geladeira dela E aí eu vou... Um arroz aqui Dá pra comer na hora do almoço E é isso, gente Eu ia cozinhar feijão Mas eu nem vou cozinhar feijão É... Quando a gente come só arroz E mistura mesmo Porque... Eu vou deixar pra cozinhar Só depois que a TV ligar Pra... A TV A geladeira ligar, gente Porque tem que colocar na geladeira, né No freezer Pra não estragar Mas aí eu vou deixar de molho Aí a noite eu faço Depois que o técnico chegar Eu já ponho de molho Então é isso, gente Já organizei aqui Tudo arrumado Limpinho Falta só agora Passar um pano com álcool aqui E... Dar uma limpadinha no chão Já arrumei lá fora O Arthur tá bagunçando O Arthur tá aqui Sentindo Pocoyo E... Ó Já arrumei tudo lá fora Já varrei tudo aqui O quintal Arrumei as plantinhas Lá no cantinho E aí eu vou pôr os tapetes Pra bater Né Vou dar uma lavada Nos tapetes E depois Amanhã é sexta Amanhã eu lavo Nossa rotina, né Arthur Manda beijo Manda beijo Manda beijo Pra menina Manda beijo Ai, que lindo Acabou de chegar A minha encomenda Pelo Pelo Riberfoods 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 É, Riberfoods Foi a primeira pedida Que eu pedi Aí eu falei pra vocês Quando eu fosse comprar Eu ia mostrar pra vocês Riberfoods Aí eu comprei com o Guilherme Tá O vendedor Aqui de Campinas Eles atendem aqui Campinas Todo, gente Só não sei se atende Outros Outros lugares Vou deixar na descrição Do vídeo também O contato dele Tá bom Caso vocês queiram Saber se atende Outro lugar Dependendo Ele pode passar, né Se atende Outras regiões Mas aí eu comprei Essas coisas Que eu achei Que tava mais em conta Comprei esse mel Favenho De papão de mel Tava 11 e pouquinho Comprei 4 Creme culinário, né Creme culinário Tava 8 e pouco Cadê creme culinário Tava 8 e 21 Comprei 4 Né Aí, gente Eu comprei Batata pra casa Isso aqui é pra casa Mas já comprei lá Porque a gente come Com muita batata frita Essa batata frita É da McCart Corte fino De 2 quilos E comprei Cebola empanada Também De 1 quilo e pouco É 1 quilo e pouco Isso A batata Tava Deixa eu ver Aqui na notinha, gente Ó Batata Tava 22 e 31 E a Não, a cebola Tava 22 e 31 Que é de 1 quilo E a batata 26 e 23 De 2 quilos E 250 O mel Tava 11 e 39 Esse nescau, gente É de 2 quilos Nescau de 2 quilos Tava 26 e 88 Já comprei Porque é que a gente Consome Tanto pra consumo Em casa Quanto pra fazer Os brownie, né Brownie do Luiz Os nescau E comprei Coco em flocos Esse aqui Foi Da de coco Que ele falou Que é muito bom Úmido e adoçado Esse de coco Tava 28,74 Que os outros Tava mais caro Tá mais de 30 reais Comprei, gente Também Pra experimentar Comprei de 1 quilo Mas tem de 3 quilos Esses Essas bases de recheio Ó Ouro branco De sonho de valsa E de laca Gente, ó Tô doida pra fazer Esse daqui já Comprei as canudinhas Pra fazer isso Laca Cada um, gente Cada potinho desse Foi 44,80 Tá bom? Tem uns potes Grandão De 3 quilos Que tava acho que 129 Se eu não me engano Mas eu comprei Esses aqui pequenos Uma porque, né Money Não tá sobrando, né E outra pra experimentar Aí se for bom Meus clientes gostarem Eu começo a comprar Mais dos baldão Daqui pra fazer Né Dá pra fazer Pavê Rechear trufa Bombom Dia das mães também Rechear os bombons Pra ficar bem gostoso Com essas marcas Maravilhosas Ó E foi isso Só isso, gente Deu o total 200 e 282 E 81 Essas coisinhas aqui, gente Você vê, né O que é caro Faz parte Deu isso daqui Aí é bom que Como eu tenho CNPJ Aí eles jogam Pra 28 dias, né O boleto Aí então eu tenho Que pagar no dia 13 do 5 Então a gente Hoje é dia 22 de Abril Nome de Jesus Minha geladeira Hoje mesmo já conserta Trabalhar bastante Pra bancar O conserto da geladeira E O boleto também Das coisas que eu comprei, né Gente Porque A gente não tá Caindo dinheiro do céu Não tamo recebendo doação E a gente tem que trabalhar, né Então essas coisinhas aqui Comprei E eu vou finalizar o vídeo Por aqui, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo Eu sei que ficou um pouco longo Ficou um pouco assim Meio Misturado Rotina com Compras Mas faz parte, né Pra vocês verem A nossa realidade mesmo De mãe e mulher empreendedora Que a gente passa sim Uns perrengues A gente passa sim Umas lutas Umas provas Mas nada que Deus não possa nos acalmar Calmar nosso coração Confesso que eu chorei bastante Que eu fiquei Entristecida Mas Deus já consolou Deus já renovou Minhas forças Minha fé E é isso, gente A gente tem que sempre A criança bagunçando lá atrás Sempre colocar na mão de Deus E Deus sabe o melhor Para nossas vidas, né É tudo no tempo de Deus Acontece as coisas sim Tem coisas que acontecem Talvez por maldade De outras pessoas Talvez por falha nossa Mas É sempre a gente Levantar Colocar Deus acima de tudo Pedir pra Deus dar Coragem pra gente Determinação Fé Esperança Que tudo, tudo, tudo Vai passar Dias melhores virão Virão novas encomendas Novos objetivos Novas conquistas Pra honra e glória Do Senhor Jesus Então esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Um beijo Que Deus abençoe Seu lar, sua família Nunca deixe faltar A paz, o amor, o alimento A fé, a saúde A coragem, a germinação E esperando Você fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau